Já pensou poder contar com alguém sempre que precisar? Na hora de passear, de curtir a família, na hora de relaxar, quando tudo o que você quer é só um pouco de tranquilidade. Nas horas certas de ampliar seus horizontes, ou mesmo quando aquela assinatura pode mudar toda a sua vida. Em todas essas horas, você sabe que pode contar com a gente. Somos especialistas em assistência de viagens, dentro ou fora do país. Temos soluções completas que garantem a sua tranquilidade em todas as viagens. Nosso objetivo é oferecer assistência e segurança à sua viagem, de maneira fácil e rápida, onde quer que você esteja. O atendimento certo, no lugar certo e na hora certa. Cobertura por atraso ou cancelamento de voo. Auxílio na busca e localização de bagagem. E se for o caso, seguro suplementar por perda definitiva. Auxílio na perda ou roubo de documentos. Assistência médica e odontológica emergencial. Auxílio financeiro emergencial. E assistência jurídica. Garantia de viagem de regresso emergencial, entre outros benefícios. Através da plataforma de assistência própria World Assist, há mais de 15 anos no mercado, oferecemos ampla estrutura para solucionar problemas médico-hospitalares, odontológico e jurídico. Tudo através de uma central de atendimento multilingüe 24 horas por dia. Assistência é nosso objetivo, até na hora do lazer e diversão. Desenvolvemos um completo serviço de concierge, onde você, mesmo antes de viajar, pode reservar uma mesa naquele restaurante famoso, ou comprar as entradas para aquele show incrível que só existe naquele lugar, ou mesmo ficar por dentro de outros eventos. Com o nosso QR Code, Você pode consultar o seu voucher a qualquer hora e em qualquer lugar, obtendo todas as informações necessárias para o seu atendimento. Além disso, fechamos algumas parcerias para aumentar ainda mais suas vantagens. Uma delas é a Healthcare Clinic da rede Walgreens, que oferece pronto atendimento médico em cerca de 8 mil lojas nos Estados Unidos. Também há ACE Seguros, com filiais em mais de 50 países, oferecendo soluções inovadoras e focadas nas suas necessidades. Soluções completas para quem deseja tranquilidade em viagens nacionais e internacionais, de lazer, negócios e intercâmbio. Profissionais preparados para oferecer nas ocasiões de emergência, atendimento multilingüe 24 horas. Somos mais do que especialistas em assistência de viagens. Somos especialistas em cuidar de você. ITA. O seu cartão de viagem.